Salve família e iniciou mais um vídeo aqui no meu canal, no canal do Joe GZ Hoje rapaziada, vocês já perceberam a qualidade da cama que diminuiu um pouquinho Por que rapaziada? Infelizmente, eu vou até mostrar aqui pra vocês ao vivo Meu celular já era Zoou a tela do meu celular Então eu peguei o celular emprestado aqui da minha mãe pra não conseguir gravar esse vídeo pra vocês, beleza? Então já deixa o like no início do vídeo Se você não é inscrito, mano, se inscreva-se que ajuda demais o canal Hoje rapaziada, o vídeo de hoje vai ser o que? Como que eu comprei a minha Shin-erai Isso mesmo rapaziada, muitos pedidos aí no comentário do vídeo Como que eu comprei a minha Shin-erai, tá ligado? Ajuda você tipo a pensar se consegue fazer isso também Então já deixa o like aí e partiu gravar esse vídeo Eu vou gravar hoje aqui em casa mesmo, beleza? Então vamos lá e agora eu vou contar pra vocês como que eu comprei a minha Shin-erai Com os 18 anos, beleza? Então já já eu volto com vocês E voltei aqui rapaziada Já tô aqui com a minha moto E hoje vamos fazer um cenário diferenciado aqui Eu vou ficar sentado aqui no chãozinho mesmo E já era Vamos agora pedir pra minha irmã segurar a câmera aqui E vamos fazer esse vídeo pra vocês, beleza? Voltei aqui pra minha irmã de Thaia segurando a câmera Que tá aparecendo a moto aí aqui Então beleza Vamos lá rapaziada Ó, eu escrevi aqui só pra mim não ficar perdido no que eu vou falar, beleza? Como que eu comprei a minha Shin-erai, beleza? Vamos lá Rapaziada, primeiramente Antes de tudo Há sete meses atrás Ou agora não sete meses Mas Aos nove meses, sei lá Não sei exatamente Acho que foi em fevereiro ou março O meu primo comprou uma Shin-erai Igualzinha a essa Só que vermelha, rapaziada Então tipo assim Foi a primeira moto dele, sabe? Eu não conhecia Até ele Tipo Nem conhecia a Shin-erai Não sabia nem que existia uma moto Que não precisaria de CNH, beleza? E ele falou Nossa, ô Jona Olha essa moto aqui que da hora Dá uns de ouvir Ela falou Nossa, mano Parece a Bista Sabe? Eu fui até junto com ele Pra vocês virem aí no canal Vou até falar pro editor De tacar uns trechos aí Mostrando aí pra vocês Família A motinha que ele pegou E aí? Primeira zerada? Primeira A moto do ano que fala? Você é louco de 2020, família Essa motinha aqui Qual é o nome dela mesmo? É a primeira IGET 50 Ah, viu família Mano Tem cara de riso, galera Tem a cara da Bista Igualzinha, mano Mas é isso, família Ó Tamo aqui Parece motos Monstra Olha essa daqui, mano Monstra Aquele jeito Daqui a pouco Ela vai sair aqui E gravar o vídeo É essa daqui Então vocês viram Daí ele comprou a Shineray vermelha Daí mano Nesse mesmo dia Eu vi a Shineray preta Eu falei Mano Nossa Por que você não pegou a preta? Eu achei a preta mais foda A vermelha é bonita pra caramba Tá aí mano Essa preta Chamou muita atenção Daí beleza Eu fiquei sempre andando Viajando Zoando Andando com ele Sempre Até o papo A gente pegou uns trechos aí Mostrando aí Indo pra Pirapora Que é longe pra caramba Foi tudo na moto dele Tá lá no fundo Não sei se dá pra ver Lá ó E mano Olha como É amigo Bandei aqui Bandei aqui Bandei 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 Eu gostei Amei a moto Só que tipo A família Eu ainda não tinha condição De comprar Essa moto Beleza Que tipo Era na época Era 6 mil ainda Até que Até barato Só que eu falei Mano Acho que não vou conseguir comprar Nem pensava em comprar Ele pegou assim Um dia Um tempo atrás Um Dois e meia atrás Ele pegou e falou assim Por que você não compra Uma Shineray também Tá óbvio Você consegue fazer Eu tinha No caso Eu tinha comprado A motorizada deles Até vocês acompanham No canal Ele falou Para mim Compre essa Shineray Com a Shineray Igual a dele Ele falou Nossa Vai que você Que fazer mais entrega Eu falei Mano Você Ah Ele falou Parcela Parcela Que dá bom Eu falei Ah Pensando assim Eu tava fazendo entrega Era 260 Vezes De 259 Por mês Daí Beleza Eu pensei nisso Corri atrás Falei com o meu tio Para Ele conseguir Passar o nome dele E tal Precisaria Vocês sabem Como que funciona Para comprar Uma moto parcelada Né família Daí beleza Corri atrás Fui lá Onde que vende a moto Onde que ele comprou No caso Também Daí né Eu fiz tudo Tal Passei Ia comprar O nome da minha mãe Só que não deu certo Rapaziada Eu não sei Eu não sei O porquê O banco Não tava Nem que não aprovou Acho que nem chegou a aprovar Sabe Tá demorando Demorando E no caso Só tinha Shineray vermelha Rapaziada Não tinha a preta A preta Era 55 Alguma coisa Não tinha a preta Cinquentinha Daí beleza Eu ia pegar a outra Que é uma Aparecia Eu vou falar Para o editor Colocar a foto Da Bull É outra marca De cinquentinha Também É outra marca Se eu não me engano Eu acho que Corrige aí nos comentários Mas se não me engano É outra marca E beleza Eu ia pegar essa Bull Acho que era a preta Que eu ia pegar Sabe Daí tipo assim Eu continuei Tentando Colocar lá no banco Pro banco aprovar E ainda não deu certo E até a Shineray Tinha acabado A época que eu fui lá Comprar Ela tinha acabado Então deu Por causa disso Que eu fui atrás Dessa Bull Beleza Mas enfim Desse jeito Não deu certo Daí depois No final Do mês passado Ou mês de trás Eu não lembro direito O cara Tipo Me ligou Falando Ah Tem uma Tem Shineray Que já Renovou o estoque Tem mais estoque De Shineray Só que não tem como Eu parcelar Essa daqui E eu falei Ele falou É só a vista Daí eu falei Ferrou Eu tava querendo Muita cinquentinha Tá ligado Eu já tava Quase perdendo Essa esperança De comprar Aí rapaziada Eu falei Ah quantos que é E tal Daí ele falou Oito mil Daí quando ele falou Isso Eu falei Pronto Não esquece Muito caro Não vou conseguir comprar Voltando A assassina Aqui Eu vou Aixar o cartão De memória Enfim O meu avô falou Ah Vamos emprestar Esse dinheiro Pra você Pra você Não se arriscar Tipo Pagar a parcela Rapaziada É um compromisso Muito grande Daí eu ia pagar Cinco anos De 60 60 vezes De 259 E era cinco anos Pagando E tipo Mano Ia ser foda Tá ligado Pagar Tudo isso Tipo Pagar cinco anos Uma cinquentinha Mano Ia ser muito foda Daí meu avô Pegou Ah Vou emprestar Dinheiro Pra você Depois Você vai Pagando Por mês Tá Aí minha mãe Também ajudou E assim Consegui comprar Rapaziada Daí eu comprei Essa daqui Daí Daí tipo assim Foi tipo Tudo certinho Sabe Tudo deu errado Pra pegar Cinquentinha Pra eu conseguir Pegar a preta Primeira Quando lá No começo Quando eu falei Nossa Essa preta É muito bonita Eu peguei a preta Não tinha preta Então eu ia pegar Vermelha Deu tudo errado Deu tudo errado Toda cinquentinha Que eu ia pegar Deu errado Pra eu conseguir Pegar essa aqui Preta Como se tivesse Já escrito Você vai pegar Essa preta Então Basicamente é isso Rapaziada Essa aí Foi Essa mini história De como que eu peguei A Shinerai A preta Eu pensei Que eu ensinava Mano Foi tipo Muito foda Ligado No começo do ano Eu peguei A A motorizada Que já era Um grande sonho Eu sempre quis Ter uma motorizada E depois Depois de sete meses Consegui comprar Uma Shinerai Então mano Só evolução Muito foda Beleza Basicamente é isso Rapaziada Vídeo curto Aqui Contando pra vocês Essa mini história De como eu vou Comprei Essa moto Aqui A Shinerai Jet 50 cilindrada Beleza Então rapaziada Basicamente é isso Beleza O final É esse videozão Aqui Se você gostou Deixa seu like Tamo junto Valeu É nóis Falou E foi E é nóis E é nóis Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal